Unidade Polícia Frontera, a companhia Alfa Tunubibi, captura membro Arte Marcia Jbalo, um ramo do Cronula Racing Hatne, que foi em fila da Indonésia, que foi ilegalmente. Comandante Unidade de Patrulhamento Frontera, UPF, Superintendente Euclides Belo, via telefone, informa, cidadão na Inronula Racing Hatne, Polícia Unidade de Patrulhamento Frontera, posto de recorrente, que captura e inclui facilitador na Inhat, Euclides Belo, afirma, cidadão Cira entrega a ONABACUMANO PENETELE Município no Equipa, Saúde Município, TAUONA e a Carantina, Ginásio Municipal Bobonaro, no Afoiné, cerralo processo de investigação. Diretor Saúde Município, Bobonaro, João Cardoso Atetem, cidadão Cira na Bepolícia, Unidade de Patrulhamento Frontera, UPF, captura, da ONABACUMANO, cumpre a Carantina e a Ginásio Municipal Bobonaro, inclui na Inhito Nulores Sinem, na Autoridade Timor-Ocidental, Depórtama e a Ponto Entrada, Motaém, entretanto, membro da Organização Arte Marseille, da ONABACUMANO, cumpre a quarentena e a Ginásio Municipal Bobonaro, Ramutukato Cira, enquanto Rússia Atucidané, composto Rússia Feto na Inhito, observação, Erteteli e a Carantina, Ginásio Municipal Bobonaro, membro Cira, na Rede Biti, na Apoio Rússia e Equipa Saúde, o Cifronteira Bobonaro, Humberto dos Santos, na Erteteli, Apoio Rússia e Equipa Saúde, Apoio Rússia,